O presidente Jair Bolsonaro dirigiu a primeira reunião do Conselho de Governo, que reúne toda a equipe ministerial. Após o término dessa reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, conversou com jornalistas no Palácio do Planalto. Veja como foi. Foi uma reunião de alinhamento do presidente com cada um dos ministros, foram decididas, decidido de que nós vamos reproduzir no segundo e no terceiro escalão, e depois, nas questões regionais, os mesmos critérios que foram usados para o preenchimento do primeiro escalão, fundamentalmente serão escolhas e indicações técnicas, respeitando uma afinação com o projeto que nós representamos, e que foi o vencedor na eleição desse ano. Nós também vamos revisar as questões que envolvem os conselhos. Vocês viram que na publicação da medida provisória o conselhão já foi extinto. E nós vamos agora revisar todos os conselhos que existem, porque nos últimos anos eles contam-se a casa das centenas de conselhos. E todos eles com um volume muito grande de pessoas, o que traz custos para a administração pública, e em muitos momentos são conselhos que se sobrepõem, sendo repetidos em ministérios diferentes, conselhos que às vezes têm quase que a mesma função. Então, vai ser feito um pente fino em todos os conselhos que atuam aqui junto à administração direta. Uma outra decisão do presidente foi no sentido de que cada ministro deverá fazer o levantamento de todos os imóveis existentes, principalmente nos estados e nas capitais, com o objetivo de racionalização do uso dessas estruturas. Nós estamos pretendendo criar o que nós chamamos, nesse nascedor da ideia de Casa Brasil, que será em cada capital brasileira, nós podermos reunir toda a estrutura dos ministérios, da administração direta, com o objetivo de poder racionalizar e depois permitir a venda destes imóveis. As primeiras informações são gigantescas, que a União tem próximo de 700 mil imóveis. Então, vocês imaginem o que isto significa em termos de um custo da sua manutenção, às vezes, e mesmo assim, com 700 mil imóveis, nós temos notícias, e serão revisados todos os contratos de locação. Quer dizer, a estrutura governamental tem 700 mil imóveis próprios e ainda aluga espaço. Quer dizer, há um contrassenso absoluto. Bom, também foram estabelecidos a questão de ocupação dos espaços regionais, que deverá obedecer uma total sintonia com o governo federal. O que ocorria em governos anteriores era que as indicações ou nomeações ocorriam dentro da Casa Civil, sem guardar conexão e identidade com o que cada ministro ou que cada ministério tinha de políticas públicas. E a decisão tomada hoje é de que, quando forem autorizadas o preenchimento dos cargos regionais, quem vai dar a palavra final é o ministro da pasta. O técnico será, assim como foi feito aqui, nas secretarias, subchefias, o ministro receberá a indicação, vai analisar, avaliar a sintonia entre as ações do governo e aquilo que o ministério está construindo de políticas públicas. E só depois do ok do ministro é que as questões regionais serão resolvidas. Bom, em termos gerais, reafirmou o presidente o pedido para que na próxima terça-feira, então, a gente consiga fazer a apresentação já daquele conjunto de medidas e propostas que serão aplicadas nessas primeiras semanas de janeiro. Então, com isso, acabou se concluindo a reunião e eu estou à disposição dos senhores e das senhoras para qualquer questionamento. Primeira pergunta, Folha de São Paulo, Thalita. Tudo bem, ministro? O presidente hoje tuitou pela manhã sobre concessões e falou em arrecadação de 7 bi. O que já tem definido de concessões? Isso foi discutido em reunião? É um número ainda muito pequeno, perto do potencial. Está definido? Não. O que nós estamos, o que foi definido aos ministros e aqueles que, vamos dizer assim, têm o programa de concessões em andamento, de que vai ser feito um levantamento de quais aquelas que estão em ponto de poder já ser assinado, ter trâmite ou, eventualmente, licitado, para apresentar na próxima semana. Então, nós ainda estamos no processo de levantamento. E foi compartil... Como? Como é quase que ele falou em 7 bi? Não, eu não sei. Eu não ouvi essa declaração dele. Nós conversamos porque já existem algumas coisas que estão prontas para serem assinadas. Tem algumas obras de concessões que foram feitas e que estão em andamento ou próximo de conclusão. Como, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre, que está concedido a Fraporte. Eu me lembro que foi um dos temas discutidos. Mas tudo isso vai ser sistematizado e apresentado na próxima terça. Então, na próxima terça, nós vamos poder falar mais diretamente sobre isso. Próxima pergunta, TV Globo, Delis. Oi, bom dia. Ainda bom dia, não é, Delis? É. Boa tarde. Posso dar almoço? A primeira pergunta... Eu tenho duas. Ok. Porque somos muitos. A primeira é que o senhor tinha dito ontem que, hoje, nessa reunião, iria sugerir que os outros ministros fizessem o mesmo que o senhor anunciou ontem, que foi a exoneração linear de todos os cargos comissionados da Casa Civil, com duas exceções. Isso foi feito hoje de manhã. Eu queria saber, o que o presidente disse sobre isso, se ele não pediu um pouco de serenidade sobre essa questão ou deu o ok para fazer isso e zerar em todos os ministérios? E a segunda pergunta é sobre o que foi dito ontem pelo ministro da Economia sobre reforma, sobre indexação, sobre previdência. O que foi tratado aí? Bom, primeiro, sobre o episódio da exoneração, e a gente brincou ontem com a questão da despetização, o presidente trouxe como um exemplo e todos os ministros estão autorizados dentro das suas pastas a proceder de maneira semelhante ou ajustada a cada uma das pastas. Mas este conceito de que nós temos que rever, ele é um conceito que está perpassando todo o governo, até para desaparelhar e permitir que o governo do presidente Bolsonaro possa executar suas políticas. E, além disso, nós fomos além verificando que houve uma movimentação incomum de exonerações, e indicações nos últimos 30 dias, assim como também houve uma movimentação incomum de recursos destinados a ministérios também nos últimos 30 dias. Então, foi solicitado que todos os ministros fizessem a revisão, pasta por pasta, quer de eventuais nomeações ou exonerações ou transferências, e também sobre a movimentação financeira dos últimos 30 dias, particularmente dos últimos 15 dias, que pelo alto volume causou estranheza. E nós vamos acompanhar, e o presidente quer um relatório de cada um, para ver para onde foi o dinheiro, por que isso foi feito e se tem suporte para ter sido feito. Bom, a segunda. Nós vamos conversar, já conversamos, agora eu vou para um almoço com o presidente e com alguns ministros, e o ministro Paulo Guedes vai preparar a equipe para fazer uma apresentação sobre reforma da Previdência ao presidente, ou no dia de amanhã, ou no início da próxima semana. Próxima pergunta, Jornal Estadão, Diana. Ministro, aqui é Idiana Tomazelli. Idiana. Eu queria insistir na questão da Previdência, porque a gente teve todo um período de transição que durou aí dois meses, a gente tem agora o início efetivo do governo, e há uma grande expectativa em relação a essa proposta. Enquanto isso, alguns agentes do mercado, alguns empresários que inclusive estiveram com o presidente Jair Bolsonaro, manifestaram alguma preocupação com essa incerteza, ainda o cenário está muito nebuloso em relação a qual que vai ser a proposta de reforma da Previdência. Queria saber o que o senhor pode dar de indicação em relação a parâmetros que a gente vai ter nessa reforma, o que a gente pode esperar em termos de idade mínima, transição, pedágio. Só uma palavra. Vamos fazer a reforma da Previdência. Ponto. Próxima pergunta. Próxima pergunta, Rádio Gaúcha, Matheus Chu. Boa tarde, ministro. São duas questões. Primeiro, apoiadores do presidente Bolsonaro e do novo governo têm criticado bastante nas redes sociais a manutenção do ex-ministro Carlos Maru no Conselho de Itaipu. Queria saber o porquê dessa decisão, até na linha do que o senhor disse sobre a indicação de segundo e terceiro escalão e da revisão nos conselhos. E a segunda questão, sobre o apoio do PSL ao presidente Rodrigo Maia, que é do seu partido, se o governo está fechado de fato com a candidatura dele e o que passou por esse apoio do partido do presidente ser a reforma da Previdência, além dos cargos já negociados lá e divulgados? Bom, primeiro vamos voltar ao dia de ontem, onde nós esclarecemos em coletiva aberta por que o presidente tomou a decisão de respeitar uma indicação do ex-presidente de um ministro que era uma pessoa da confiança do ex-presidente, onde foi feita essa explicação. Segundo, o governo e o presidente continuam dizendo, o presidente reafirmou hoje na reunião que o governo não vai interferir nas decisões quer para a Câmara dos Deputados, quer para a presidência do Senado Federal. Todos os governos que tiveram um grau alto de intervenção ou grau de intervenção, tanto nas eleições de Câmara e Senado, os governos todos erraram. Se alguém tem alguma dúvida, basta acompanhar o que aconteceu nos meses ou anos subsequentes à intervenção desses governos, tanto no cenário da Câmara quanto no cenário do Senado. E o presidente Bolsonaro vem surpreendendo, Matheus, reafirmando que esse será um governo de muito diálogo com o Parlamento e com a sociedade. muito diferente daquilo que foi equivocadamente vendido, ele é um homem de muito diálogo e é esse o direcionamento que ele tem nos dado. Correio Brasiliense, Alessandra. Essa é a última pergunta. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida em relação à exoneração dos comissionados, que eu acho que não ficou muito claro como que vai ser feita a avaliação depois para eles serem ou não readmitidos. Quais vão os seus critérios? Se vai ser critério técnico, se é critério ideológico? E se, dependendo se for o segundo caso, não se configura uma caça às bruxas? Não, não tem. Justamente para não ter é que nós resolveramos todos. Simples assim. E o critério primeiro é técnico, competência, e depois vai ser feita uma avaliação e uma análise de quem é que indicou, como é que chegou, para tentar se retirar da atual máquina, pelo menos dentro da Casa Civil, e isso vai perpassar praticamente todos os ministérios. Não há nenhum sentido de nós termos um governo com o perfil que nós temos, com pessoas que defendem uma outra lógica, um outro sistema político e uma outra organização da sociedade. Então, é isso. Nós precisamos e nós estamos tendo a coragem de fazer o que talvez tenha faltado ao governo que terminou no dia 31, logo no início, e ir limpando a casa, porque é o único jeito da gente poder tocar com as nossas ideias, com os nossos conceitos e fazer aquilo que a sociedade brasileira decidiu por maioria. O que a sociedade brasileira decidiu por maioria? Dá um basta nas ideias socialistas e nas ideias comunistas, que por 30 anos nos levaram nesse caos que nós vivemos hoje, de desemprego, de desestruturação do Estado, de insegurança das famílias, de má prestação da saúde e de escola, que em vez de educar, doutrina. É isso. A sociedade fez uma escolha muito clara e nos cabe aqui respeitar a cidadania brasileira. E como diz o capitão, nós estamos aqui para servir a população brasileira e não a nenhum partido e a nenhuma ideologia. Muito obrigado.